Estamos aqui na casa da senhora Boneca e Família Diga lá Daniela, qual que vai ser o suplemento dos mencionados hoje? Nossa padre, tá muito pouca comida, olha só, pouco Macarrão com camarão, feijão, arroz, frango, aqui é carne Carne, camarão, carne de porco e farofa Sem contar que aqui não falta o açaí preto Esse é o açaí, aquele que você gosta né Daniela? Eu amo Aquele que você come com leite de ninho, tantas coisas que você sente gosto de tudo, menos do açaí Exatamente Agora aqui você de fato prova o açaí Aqui é o verdadeiro, aqui não tem falsificação não, esse aqui é o real É assim ó, açaí de litro, lá ninguém nunca vê, não é Marlene? Não, nós não temos açaí de litro, nós temos aquele açaí, imitação de açaí E agora você não vai nem achar mais graça naquele né? Não, depois que a gente prova esse, o outro não serve mais, não dá E o Sivaldo vai voltar mal acostumado para Londrina E farinha é isso aqui tá, é da mandioca brava né? Estamos aqui na casa do senhor João Carlos e da senhora boneca Estamos aqui, o companheiro está na frente, fica aqui do lado Isso, queremos mostrar como que é vida dura depois do almoço aqui Um sofrimento danado, tá ali o Sivaldo, tá ali o Sivaldo, tá lá a Marlene Estão padecendo, vida dura né Marlene? Nossa, depois de um almoço maravilhoso que a boneca nos ofereceu Só uma redinha para descansar A Marlene está com saudade da menina Madrileone Amílito Nem estou pensando da Madrileone, estou aqui só de rede Só de rede né Marlene? Só de rede O Sivaldo não tem nem palavras Sem palavras né Sivaldo? Você realmente, primeiro você almoça lá Aí a segunda etapa é aqui na rede para tirar um cochilo aí Você tem 15 minutos para depois a gente retornar para o campo para visitar as casas né? Então esse é o processo Exatamente, 15 minutos aqui de ralação, sofrimento e depois de missão É ou não é? Ali está a Gabriele, simpatia em pessoa Hein Gabriele? Olha lá o sorriso que bonito Procodilo Lunaca, diga qual é a atividade mortal que você vai fazer aqui no norte do Pará Eles estão falando para mim ser o autêntico paraense Eu tenho que subir esse açaizeiro aqui Não basta comer o turu, o turu Não basta comer o turu Mas você vai tirar de letra Lunaca Vamos tentar, vamos tentar Se é um cara que eu boto o pé, é você Não pode fazer feio Não pode fazer feio Não pode fazer feio É que vai sair É que vai sair É que vai sair É que vai sair Arruba aqui a peconia para ver Ajuda ele aí Ajuda ele Não pode fazer feio Não pode fazer feio É que foi aí Não vai envergonhar nós de Londrina Agora é só! A faca por aqui! Só segure, se segure só! Quer ver o papel? Já, pode tirar foto! O Nonaka sempre ganhava o campeonato do pau do cerco na frente do mundo. Meu medo era dele cair em cima de mim. Eu nunca vi um assaizeiro tão eficiente igual o nosso amigo Japa ali. A sensação de que não ia conseguir foi muito grande, mas... Estava todo mundo torcendo pra mim cair, né? Mas valeu! Agora vou pedir pro Chevette me dar o certificado de paraense. Contrataria esse cara pra trabalhar com você? Contratado! Contratado! Você se divertiu bastante, né? Foi, achei bonito! E aí Janaína, o que você achou? Ele deixou a desejar? Foi ótimo! Foi ótimo! Foi ótimo! Melhor impossível! Verdade? Verdade! E daí, o que você achou, Flor? Você que veio lá da cidade, esse japonês... Você esperava coisa melhor, né? Não! Tá bom isso! Nota 10! Melhor impossível! Foi excelente! Você é uma professora muito boazinha! Você é uma professora muito boazinha! Foi excelente! Tá certo? Tchau! Tá certo! Tchau! Tchau! Obrigado.